Ele é solitário porque ele não consegue achar alguém que entenda o que ele vive, né? E aí quando ele fala do Scott Whalen, essa é uma das pessoas que poderiam entender o que ele sente, mas ele acabou falecendo porque ele foi um dos que se perdeu no campo da música, no campo do rock'n'roll. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Ride Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu começo esse vídeo aí celebrando o terceiro campeonato mundial de Max Verstappen e a Red Bull, mostrando que nem todo o ativismo social de Lewis Hamilton faz com que ele ande mais rápido. Eu sei que os fãs do canal não seguem Fórmula 1 ou pelo menos nunca estão interessados em ouvir a minha opinião sobre as corridas, então a gente vai direto aqui aos temas que eu anotei no canal antes da gente ir para a nossa reflexão e também antes de falar da música de hoje vencedora da enquete Dream of a Samurai. Então eu tenho aí para vocês uma recomendação muito legal. O Rodrigo deixou para mim um podcast que eu já escutei muito bom sobre a história da banda de abertura dos Chili Peppers em 2002. Então foi uma banda aqui do Sul, eu acho que é Comunidade Ninjitsu o nome. Eu não conheço muito bem os caras, escutava muito pouco quando dava no rádio na minha juventude. E para quem aguenta um sotaque gaúcho, um gaúches ali, bem pegado, né? Vá, caramba, somos de Porto Alegre. Eu já tenho um sotaque carregado, mas eles têm um sotaque mais ainda. Mas para quem aguentar um sotaquezinho do Sul, vale a pena ali quase 50 minutos de podcast. O cara contando umas curiosidades sobre os bastidores do show e também que eles andaram ali com os caras do Chili Peppers aprontando poucas e boas. Então eu vou deixar aqui em algum lugar, ou talvez na descrição, sei lá, vou deixar em algum lugar um link para esse podcast. Porque o cara que é fã dos Chili Peppers e gosta de saber das loucuras que eles fazem nos bastidores, vale muito a pena escutar. Outra coisa, então, recomendado podcast, pedidos obscuros. Então com o número de inscritos no canal aumentando e muitas pessoas novas vindo, é bom dizer que eu tenho que favorecer pedidos de músicas mais famosas porque pedidos obscuros acabam não gerando views. E um vídeo que não tem views sinaliza para o YouTube que as pessoas não estão curtindo o conteúdo do canal. Então eu entendo ali que tem pessoas que querem muito uma música específica para a gente abordar, conversar, mas infelizmente essa música vai ser vista só pelas pessoas que querem ver aquele som específico de um artista, mas não tão do mainstream. Então quando eu faço vídeo de Chili Peppers, geralmente são os vídeos que tem mais views, mas tem alguns outros artistas, tipo Artie Monkeys e os... Monkeys, né? Artie Monkeys, os outros caras lá, os Strokes. Então são vídeos de bandas que já não estão mais tão na mídia, mas ainda geram muitos views. E isso é bom para o canal e isso é bom para as pessoas que também chegam a conhecer. Então eu não estou escolhendo traduzir artistas mais desconhecidos por má vontade, mas simplesmente porque é mais difícil do YouTube recomendar esses vídeos, já porque não tem, em primeiro lugar, muita procura por esses artistas. Mas dependendo aí do canal crescendo, também a gente pode fazer em um futuro, dedicar um pouquinho para esses artistas mais obscuros, porque aí os outros vídeos do canal sustentam esses views que a gente não vai ter nesses artistas que as pessoas não estão tão ligadas, assim. Então não é má vontade, mas simplesmente o YouTube considera isso como as pessoas não gostando do conteúdo e aí isso aí prejudica o canal inteiro. E aí outra coisa, não tem mais nenhuma outra coisa. Então a gente vai direto aí para a nossa reflexão de hoje. Uma coisa que eu pensei aí, essa semana eu viajei a trabalho, então teve uma coisa que me surgiu sobre a reflexão, que é a nossa tolerância a frustrações, algo que a gente também deveria refletir nos dias de hoje. E lembrando aí, eu falo no vídeo também, mas já lembrando para as pessoas que vão pular e ir direto para a interpretação das letras, eu sempre aceito sugestões de música e também aceito sugestões de reflexões. Então vamos dar um passeio de carro e refletir sobre o assunto de hoje. Essa semana eu tive uma viagem a trabalho e aí me veio na mente algumas coisas para a gente refletir nessa semana, mas antes de a gente abordar o tema de hoje, eu gostaria de também dizer que não só as músicas vocês podem deixar aí nos comentários para pedir para traduzir e interpretar no canal, mas os temas das reflexões também são de vocês. não são só ideias que eu penso e coisas que me vêm à mente para refletir, vocês ficam totalmente livres aí para sugerir algum tema. As pessoas que gostam desse quadro do canal, a gente pode também abordar temas mais psicológicos e temas mais de vida, cotidiano, ou o que seja, né? Então eu acho que a temática das reflexões pode ficar bem livre e vocês podem com certeza participar na escolha. Mas o tema que eu comecei a pensar, assim, porque apesar de eu já falar várias vezes no canal, assim, né? Eu estou vocacionado, eu estou feliz com o que eu estou estudando, né? Eu estou muito bem na psicologia e eu estou me esforçando para conseguir ser um profissional de qualidade que possa ajudar as pessoas, mas isso não elimina aí os momentos de dificuldades, né? Não elimina aqueles momentos de frustração. E eu acho que esse é um grande tema, assim, que me veio a despertar a reflexão é porque mesmo no meu trabalho tem pessoas que não vão muito com a minha cara. Na minha faculdade tem pessoas que não vão com a minha cara e eu não vou com a cara de muitas pessoas na minha faculdade. E aí eu comecei a pensar, assim, por que será que a vida é assim, né? Não importa o quanto feliz a gente esteja ou o quanto motivado a gente esteja ou o quanto focado a gente está nos nossos objetivos em chegar e alcançar aquilo que a gente quer, sempre vão ter pessoas que são contrárias ao que a gente pensa, né? Sempre tem pessoas que não vão entender aquilo que a gente tem para oferecer ou quem a gente é, ou a nossa personalidade, né? Então, por que existem pessoas, momentos, lugares e situações que não fecham com o que a gente é? E às vezes eu penso assim, será que isso é de propósito? Será que isso é uma vertente da vida, né? Algo por design divino? Ou, né, os engenheiros celestiais fizeram a vida do jeito que ela é justamente para talvez a gente aprender alguma lição? E eu acho que sim, eu acho que talvez uma das maiores características que hoje em dia falta muito nas pessoas, e a gente vê que é uma crise mundial, né? É aguentar frustrações. Eu acho que o mundo nos pôr de frente com pessoas que não fecham com os nossos ideais, com a nossa personalidade, é justamente para a gente aprender a lidar com essas pessoas, né? Onde eu trabalho, eu me dou bem com 99% das pessoas, mas tem uma pessoa que simplesmente não gosta de mim. E é muito curioso, assim, porque a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que conviver juntos, e a gente vê que, tipo, tem algo ali que não fecha nas personalidades, não fecha no estilo de vida, sabe? É aquela coisa que eu comecei a pensar assim, nossa, por que eu tenho que trabalhar com alguém que não fecha comigo, né? Então, por que a gente tem que, né? Isso também pode ser um tema para outra reflexão, eu cresci filho único, né? Então, filhos únicos têm mais problema em trabalho em equipe, né? Mas como eu trabalho numa clínica que eu gosto, e eu me dou bem com a maioria das pessoas, eu gosto da política de trabalho, né? Com a filosofia que eles têm de ajudar as pessoas, é um lugar que eu quero continuar trabalhando. Mas tem uma pessoa lá, numa posição de liderança, numa posição de poder, que não quer que eu continue lá. E aí tu fica pensando, né? Tipo assim, poxa, eu posso desistir e largar tudo porque tem uma pessoa que não gosta de mim, ou eu posso me esforçar mais e me dedicar mais para ir focar naquilo que eu quero, né? Então, eu acho que assim, aguentar frustrações e aguentar essas dificuldades que aparecem no nosso caminho é uma, talvez até um teste da vida para aquilo que a gente realmente quer, mas eu acho que no geral, assim, se talvez o tema da reflexão ficar mais claro, é esse, assim. Eu acho que o grande talento do futuro, ou o grande talento humano que as pessoas têm que ter é justamente esse de aguentar frustrações. Chegar num ponto em que tu possa... É muito difícil, né? Então, para mim também não é fácil, mesmo tendo vários entendimentos e já sendo uma pessoa com mais maturidade, estando mais velho na minha jornada. Mesmo assim, é difícil, né? Tem coisas na minha faculdade que eu olho e não é segredo nenhum, né? As pessoas que gostam dos quadros introdutórios do canal e me escutam falar sabem que eu tenho muita dificuldade em aceitar e concordar com essas políticas de hoje em dia e que estão sendo disseminadas de uma forma hostil, né? Chega a ser agressivo o jeito que eles forçam essas ideologias hoje em dia, é algo que não me agrada nada. Mas eu uso isso como uma forma também de treinar a minha resistência a frustrações, né? Que, por outro lado, e contrapartida, quem segue essas ideologias modernas querem forçar o mundo a mudar para agradar a eles. E as pessoas que aguentam frustrações são as que vão mais longe na vida, porque sempre vão existir momentos frustrantes, sempre vão existir momentos que testam a nossa paciência. E o que eu já notei na vida é que quando a gente se deixa levar pela frustração e a gente explode em raiva, a gente explode, né? O explodir é aquela coisa de não aguentar e a gente acaba dizendo para a pessoa o que ela tem que ouvir. A gente acaba entrando em combate com alguém, a gente acaba sendo agressivo com uma pessoa. A gente perde esse teste, a gente falha nesse teste de aguentar a frustração. E eu acho que essa é uma grande lição, assim, que infelizmente, né? E sendo redundante, é frustrante a gente ter que aguentar essas pessoas, momentos, situações e até coisas que nos forçam, que a gente não gosta e não tem que aguentar. Mas ao mesmo tempo tem um lado nosso que se fortalece quando a gente tolera essa parte que nos força a aguentar essas coisas. Então, eu acho que eu tomei essa, né? Como eu fui viajar a trabalho, eu tive que conviver. E teve bem uma dualidade, assim, né? Eu convivi com pessoas de trabalho que eu me dou muito bem e convivi também com essa pessoa que eu não me dou bem. E é um exercício em frustração, né? Ver o quanto essa pessoa tem suas dificuldades ao mesmo tempo que eu comecei. Tendo isso, acho que talvez seja esse aqui o ponto também da reflexão barra dica. É que quando a gente treina a aguentar frustrações, a gente também começa a observar o quanto as outras pessoas não aguentam as suas frustrações. Porque eu imagino que assim como é frustrante pra mim lidar com uma pessoa que não gosta de mim, pra essa pessoa que não gosta de mim também é frustrante pra ela ter que lidar comigo. Claro que nesse caso eu não imagino, né? Eu tenho ciência que eu faço o meu trabalho de forma correta e eu não sou mal educado, não falto com respeito com essa outra pessoa que não gosta de mim. E sabe-se lá porque ela também teve alguma animosidade na minha direção. Mas o que eu vejo é que quando eu lido com a minha frustração de ter que lidar com alguém que não gosta de mim, eu cresço. E essa pessoa que se frustra ao lidar comigo, ela não cresce. Ela fica travada na sua própria, chega a ser até uma infantilidade, né? Uma pessoa que não gosta da outra e deixa isso claro. E que ao invés de ajudar a cultivar a outra pessoa, né? Se existe algo, óbvio que eu tenho reuniões de feedback e eu sei o quanto eu contribuo no meu trabalho, então eu sei que eu não tô fazendo nada de errado. Mas se essa pessoa pudesse se abrir a ponto de ela poder dizer, olha, tu faz tal coisa que eu não gosto ou tem algo em ti, né? Se ela pudesse ser honesta, na verdade esse também é um ponto, né? Se ela pudesse ser uma pessoa que fosse aberta e honesta e dizer o que incomoda a ela, talvez eu pudesse ajudar ela a melhorar o que incomoda a vida dela e o que causa frustração. Mas nesse caso, como ela tá numa posição de poder, é muito mais fácil pra ela, como solução, eliminar aquilo que frustra ela. Então a gente vê que pra mim, eu cresço muito mais tendo que lidar com isso do que ela tentando simplesmente eliminar aquilo que a incomoda, né? E no caso, sou eu. Então, eu acho curioso, assim, essas várias vertentes da frustração, né? Então, sempre vão existir na nossa vida situações frustrantes. E eu acho que a gente, até pra não estender muito essa reflexão, mas eu acho que é um ponto interessante da gente conversar, porque esses momentos, eles sempre vão existir. Eu entrei na faculdade achando que a psicologia ia ser pessoas que... Eu realmente tive essa ideia até meio inocente, assim. Eu achava que na faculdade de psicologia, iam ser professores e alunos interessados em ajudar e curar os outros. E na verdade, é muito longe disso, né? Tem alunos e professores extremamente ideológicos, alunos e professores extremamente traumatizados, que não curaram seus traumas, e que não devem, sobre circunstância nenhuma, entrar numa posição que elas podem ajudar alguém a se curar. Porque elas mesmas não se curaram. Então, ao invés de elas ajudarem os outros, elas entram em conflito. E elas não conseguem vencer as suas próprias frustrações. Então, eu acho que acaba também dando uma dose de realidade e acaba sendo um treinamento pra mim mesmo lidar com frustração. Então, vai ter, vai ter, tem e sempre terão momentos na nossa vida de muitos pontos frustrantes. E eu acho que a dica barra reflexão de hoje é como a gente pode, talvez, não entrar em conflito. Não tenta combater ou evitar aquilo que te frustra, mas tenta, de certa forma, e até o teu limite, resistir à frustração. Ou, pelo menos, não se deixar entrar em combate. Eu acho que isso é um grande ponto, assim, que eu tô tentando exercitar na minha vida, que é não fugir do que me frustra, mas, ao mesmo tempo, não combater. Não tentar entrar em conflito, né? Porque, às vezes, alguma coisa nos frustra, a gente já começa a ficar de cabeça quente, a gente já começa a ficar irritado, e aí isso nos leva, simplesmente, a tornar essa frustração e esse conflito eterno. Porque a gente sempre vai resolver os nossos conflitos com combate. E eu acho que, né? Porque o que acontece, né? Na hierarquia das coisas, a frustração é o primeiro passo para um conflito. A frustração é aquela coisa que, se ela dura muito tempo, a gente acaba ficando irritado. Se a gente acaba ficando irritado por muito tempo, a gente entra em conflito. Se a gente entra em conflito, a gente acaba, né? Botando os pés pelas mãos, e aí a gente acaba fazendo coisas que, talvez, até se arrependa. Ou a gente pode, sei lá, né? Xingar um supervisor, entrar em combate com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, o que seja, né? E isso acaba aí ficando ruim para nós mesmos. Então, para não estender muito mais esse papo, e também deixar como uma reflexão, é em que áreas da nossa vida as frustrações acabam nos tirando do sério. E o que a gente pode fazer para ter um controle sobre isso, né? Porque a frustração, ela não deixa de ser um teste. E a gente pode, acho que, a partir do momento que a gente pensa que a gente está sendo frustrado como um teste, e não como um ataque, talvez a gente possa lidar com isso e com esse momento de uma forma diferente. Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado. Uma boa semana para vocês. E pode deixar embaixo nos comentários algum tema para a gente refletir juntos em um próximo momento. Vamos para a música de hoje, então. Dreams of a Samurai. Os sonhos do Samurai, né? Então, muito interessante. Matemática não muito abordada, né? Então, a gente pode aí já pensar o que será que o Anthony estava viajando quando ele escolheu nomear esse som, né? Então, os sonhos aí do Samurai. Ele diz, e já começa no verso 1, muito maluco. Standing naked in your kitchen, feeling free that I could be alive. Clearly, I'm a contradiction too young to be my wife. Então, eu estou parado aí, pelado na sua cozinha, me sentindo livre que eu poderia... Feeling free that I could be alive, né? Me sentindo livre que eu poderia estar vivo. Clearly, I'm a contradiction. Então, claramente, eu sou uma contradição too young to be my wife, né? Muito jovem para ser minha esposa. A peaceful storm is never hectic. her mellow voice that I could be within. The uniform is anorexic. A jealous choice won't win. Então, interessante, assim, né? Interessante porque é curioso também, né? Então, claramente, eu sou uma contradição e ela é jovem demais para ser a minha mulher, minha esposa. A peaceful storm is never hectic. Então, uma... uma storm, né? Uma tempestade pacífica nunca é ética, né? Hectic é algo que é bagunçado, né? Hectic é caótico, pode ser. Her mellow voice that I could be within. Então, a voz dela, o mellow é algo que é agradável, algo que é suave. Então, a voz suave dela que eu poderia estar dentro, né? Ou seja, eu poderia fazer parte da voz suave dela. The uniform is anorexic. Então, o uniforme é anorexico. A jealous choice won't win. Então, uma escolha invejosa não vai vencer. Interessante, assim, né? Então, aqui me dá uma intenção de algo entre vivo e morto, né? Ou algo de, tipo assim, ele é um espírito que paira, né? Então, o uniforme ser anorexico seria o corpo que é muito magro, né? E ele poderia ir... Ao integrar a voz dela, ele poderia entrar nesse corpo, mas, na verdade, ele é magro demais. E aí, a jealous choice won't win. Então, ele não vai ter... Não vai vencer com uma escolha que seja invejosa. Interessante, assim, né? E aí, talvez, a ideia dele... De ele estar pelado na cozinha, né? Pode ser essa ideia, assim. Ele está pelado porque ele está despido de corpo, né? Ele é só uma alma. Pode ser, né? Então, ele está se sentindo livre porque ele não tem mais corpo, ele não tem mais uma forma física, mas ele poderia estar vivo, né? Ou seja, ele está morto. Claramente, é uma contradição porque talvez ele esteja num limbo. Hum, pode ser. Pode ser isso, né? Talvez ele esteja em um período entre morte e vida e ele está observando essa moça que é jovem demais para ser a esposa dele, né? E aí, ele está nessa contradição em que ele poderia integrar uma voz que ele ainda escuta, mas o uniforme é anorexico. E talvez não seja nem dela, né? Mas talvez o uniforme, né? O uniforme é algo que se veste e o uniforme dá a conotação que tu faz parte de algo. E aí, o uniforme ser anorexico pode ser a ideia de um esqueleto também. Pode ser a ideia de que o corpo está se desintegrando e ele não consegue mais integrar, né? Vestir o uniforme de vivo, né? De humano, de ser. É interessante, né? E aí, a escolha invejosa não vai vencer, talvez, porque ele não vai conseguir atender a sua própria vontade de voltar à vida. Pelo menos é o que eu entendo nesse primeiro verso, né? Mas vamos continuar traduzindo e talvez fique mais claro. A metamorphosis samurai e I got a little lord fish and I don't know why I got a metamorphosis samurai. Então, interessante, assim, né? Um samurai metamorfósico, né? Fórico, metamorfórico. Aquele que faz a metamorfose. Pronto, mais fácil de falar. Então, um samurai que se muda. Isso dá a entender... Vamos pela parte mais literal, assim. História do Japão, né? O samurai, ele tinha muita honra no período em que ele era útil, mas assim que o Japão começou a se modernizar e não existia mais necessidade do samurai, ele foi de ser muito nobre pra ser uma classe pobre, né? Então, aí tinha os honin, né? Eu não entendo... Eu gosto de história do Japão, mas eu não entendo super muito sobre isso, né? Então, o que eu entendo, assim, que é mais o básico é essa parte, assim, que eles eram pessoas de uma classe muito alta e muito respeitados, mas a partir do momento que eles começaram a ser, né, obsoletos, eles começaram a vender seus serviços pra todo tipo de senhor, Lorde, Lorde, né? Então, eles eram os... E os honins eram os caras que não tinham a quem servir. Então, eles faziam serviços pra qualquer tipo de pessoa. Então, eu acho que a metamorfose samurai é essa ideia de que eles seguem a honra ou seguem com honra e seguem aí o seu código de ética até o momento em que não seja mais necessário ou que eles sejam forçados a abandonar. É o que me vem à cabeça, né? You got a little Lorde fish and I don't know why. E você tem um fish... Um fish... Um peixe Lorde, né? Ou seja, um peixe nobre e você tem um pequeno peixe nobre e eu não sei porquê, né? Então, aí, no Japão, né? O que me vem à cabeça é que os peixes são algo muito associado àquela cultura, mas a cultura geral deles, né? Tem uma adoração ao peixe e tem vários símbolos, né? Tem muitas tatuagens com aqueles peixes, né? Os... Koi fish, né? Então, eu esqueci o nome em português, mas tem essa ideia de que eles têm muita reverência e deve ter muita coisa mitológica associada ao peixe e não duvido que também não deva ter, tipo assim, algum clã, alguma classe ou algum tipo de família nobre que era, tinha o peixe como seu símbolo primordial, se não todas, né? Ou se não, todos compartilhavam essa adoração e esse respeito à figura do peixe, né? Aqui o peixe tem várias... Dependendo do peixe, ele é nada em cardume, mas também tem os peixes que... Como é que é? Nada contra a corrente. Então, o peixe também pode ser esse espírito meio rebelde. Então, tem várias conotações que o peixe pode significar, né? E aí, essa ideia de nobreza, né? Um pequeno lordfish, né? O pequeno peixe nobre, o pequeno peixe lord, ele não sabe por quê, né? Eu... E aí, ele tá dizendo, você tem o pequeno peixe nobre e eu tenho um samurai que faz a metamorfose, né? Que acaba se modificando. Interessante, assim, né? Talvez pode ser uma coisa dele entender até a própria mortalidade, se a gente for unir com o que eu conseguir interpretar do primeiro verso. E por sinal, né? Como tem vindo muitos inscritos novos no canal, tem muitas pessoas que não concordam com as coisas que eu traduzo. E tá tudo bem. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que talvez não fique claro, assim, mas às vezes tem pessoas que isso faz parte também do canal crescer, né? Tem pessoas que dão respostas meio agressivas até, né? Não é isso! Então, tipo, beleza. Se tu acha que não é isso, o lema do canal pra quem chega agora é tire suas próprias conclusões. Então, o que tu achar que a letra significa tá valendo. Então, ele tá dizendo aí que ele tem esse samurai que se transforma e ele diz Paint your face because I'm a black foot. I thought I counted up the fireflies close enough to get a good look. Time to mobilize. Então, pinte o seu rosto porque eu sou, né? Eu tenho o pé preto, né? O pé negro. Então, I thought I counted up the fireflies. Eu pensei que eu tinha contado as fireflies, aquele vagalume, né? Vagalume, né? Faz milhões de anos que eu não vejo um vagalume. Eu via muito quando eu era criança e hoje em dia, né? Quando a gente vive mais na cidade, a gente não encontra mais, né? Close enough to get a good look. Então, perto demais pra conseguir dar uma olhada, né? Dar uma olhada, uma boa olhada, né? O good look é a ideia de conseguir identificar a pessoa ou identificar o que ele está observando porque ele tá perto bastante. Time to mobilize. Então, está na hora de eu me mexer, né? Aqui, o que eu posso dizer é assim, Paint your face que eu chamo a Blackfoot? Ser aí, ter o pé preto, né? É a ideia das pessoas que são nativos da terra. São as pessoas que nasceram em contato com o solo, né? Então, aí remete a muito o que a gente já traduziu que é as origens nativo-americanas do Anthony ou simplesmente, né? O Blackfoot pode ser transposto pra conotação nativa japonesa, já que ele tá falando de samurai, que é a ideia de pessoas que nasceram naquela terra, né? Pessoas que fazem parte da cultura. E o Paint your face é a ideia, né? Remete totalmente àquele lado indígena, mas o Paint your face também é uma expressão que remete à guerra, né? Pintar o rosto é a ideia de se preparar pra guerra, né? Então, isso é uma conotação muito mais antiga, mais medieval ou mais de uma coisa mais tribal, né? Pintar o seu rosto. Tinha aquele filme que era sobre a Segunda Guerra do Miyazaki, né? O Grave of Fireflies. Esse aí, né? A Segunda Guerra ainda mantinha muito a honra dos soldados japoneses, então, quando ele fala em Fireflies, me remete quase que diretamente a esse filme do Miyazaki, né? Então, pensar que ele contou... Aquele filme era o Grave of Fireflies, né? A cova da... É, a cova dos vagalumes, né? Eu acho que era Grave of Fireflies o filme esse, que é muito legal, por sinal, né? Então, óbvio, né? Estúdio Ghibli ali só manda bem. Então, ter contado os vagalumes também dá uma ideia de um contato com a natureza, né? Então, também dá a ideia aí de... O vagalume pode ser uma expressão pra outras coisas, né? Por causa dessa ideia de... É um ser vivo que tem uma luz artificial, né? Ele próprio... Ele gera a própria luz. Então, tem várias coisas aí também que dão essa conotação meio etérea, assim. Até de... Se a gente for pra esse lado também mais japonês dessa cultura mais oriental, assim. Deve ter uma conexão entre mundos. Então, tem várias coisas que dá pra tirar, assim. Então, esse som... E essa ideia também é o próprio nome da música, né? Os Sonhos do Samurai. Então, também isso dá a entender que é uma música mais viajante. Aí, ele diz... Então, eu sou um rapaz, né? Aqui o lad, ele usa uma gíria inglesa, né? Então, o lad é o rapaz só que no jeito mais britânico de falar. Então, eu sou um rapaz solitário e eu me perdi on the range, né? O range é a ideia do campo. É a ideia do... Range é a ideia de alguém que vive aí fora da cidade grande, né? Então, ele se perdeu no campo. I don't remember much so don't ask me I've gone insane. Eu não lembro de muitas coisas então não me pergunte porque eu enlouqueci. Então, curioso, né? Então, ainda não dá pra saber do que o Anthony tá falando mas ele tá aí simplesmente mostrando talvez um descargo de consciência, assim, né? Escrevendo o que vem na cabeça, né? Se alguém aí... Ou se em algum momento da sua biografia ou de algum outro... Se alguém souber o que ele quis dizer com essa música pode deixar aí embaixo nos comentários, né? Ou até as suas próprias conclusões. Taking acid in a graveyard Stealing food to keep the night alive Everyday I try to play hard even with my lies Então, eu tava aí tomando ácido num cemitério. Eu tava roubando comida pra manter a noite viva. Todos os dias eu tento... I try to play hard, né? Então, como ele é músico o play pode ser tocar de uma forma agressiva, né? O play hard é alguém que põe muito esforço na hora de tocar mas o play hard também pode ser a ideia de se divertir bastante, né? Então, acho que no caso do Anthony como ele é músico e se divertia bastante, né? Aprontava muitas coisas acho que esse aqui tem um duplo significado, né? Even with my lies Então, aí, eu jogo duro, né? Play hard também pode ser isso jogar duro até com as minhas mentiras Né? Curioso Então, aqui eu tive que pesquisar porque eu imaginei que fosse ser um dos amigos dele lá do início da carreira mas, na verdade, nessa frase aqui nessa parte da música ele tá falando do Scott Wayland por sinal, a gente já traduziu Velvet Revolver no canal e aí ele tá dizendo o dia que eles te encontraram num ônibus de turnê as notícias elas eram tão escassas quanto um tão secas também, né? Baron é a ideia de algo que não tem vida algo desértico algo deserto mas também algo ressecado seco, né? Sem vida sem nada pra oferecer também, né? Então, Baron pode significar várias coisas Então, as notícias as novidades foram tão escassas quanto um osso no deserto Então, os tabloides fizeram um tipo de é um o fuzz é a ideia de bagunça, né? Um tumulto, né? Então, fizeram um pequeno tumulto e algumas imagens foram mostradas Então, aí relatando a morte do Scott Wayland e o quanto o povinho, né? Os jornalistas gostam de falar mal de um roqueiro quando falece, né? Isso aí, até hoje isso acontece Então, ele tá dizendo eu sou um garoto solitário eu me perdi lá no campo eu não me lembro muito então não me pergunte porque eu enlouqueci, né? Então, também acho que às vezes se a gente puder voltar talvez seja uma coisa meio também essa vida dele, né? De aqui como tem muitas coisas sendo faladas eu acho que é uma mistura das coisas que o Anthony vive assim, né? Então tanto a vida como músico as suas escolhas pessoais a sua relação com a sua herança nativo-americana então tem muitas coisas a solidão que ele sente na estrada então eu sou um garoto solitário e eu me perdi no campo eu me perdi no range então o range também pode ser a ideia de os campos então aí a expansão que tem o lugar onde ele vive afastado da cidade ou afastado da civilização então isso também pode dar a entender que a experiência que ele tem como músico e como pessoa ela é muito diferenciada de outras pessoas então ele não consegue ele é solitário porque ele não consegue achar alguém que entenda o que ele vive e aí quando ele fala do Scott Whalen essa é uma das pessoas que poderiam entender o que ele sente mas ele acabou falecendo porque ele foi um dos que se perdeu no campo da música no campo do rock and roll e aí no verso 4 ele diz slowly turning into driftwood no one ever wants to die alone então eu estou lentamente me tornando em a gente já falou sobre driftwood é como se fosse o o que é driftwood? literalmente é a madeira que vaga mas na verdade é algo que é descartável é algo que é jogado é a deriva são tipo os destroços mas não é destroços é já traduzi driftwood eu fui até pesquisar driftwood porque eu sei que tem uma palavra para traduzir mas eu encontrei só madeira a deriva mas o a deriva nos é útil funciona para o que a gente quer traduzir que é algo que foi abandonado algo que está a deriva algo né só que a driftwood tem a ideia de que essa madeira se desprendeu da árvore ou até mesmo um barco que era feito de madeira e se despedaçou então é a ideia do entulho do descarte daquela coisa que está a deriva então eu ainda não achei a palavra que eu gostaria então se tiver uma palavra melhor para driftwood pode deixar embaixo nos comentários mas a ideia de que ele vagarosamente lentamente está se tornando esse tipo de destroços pode ser ele está se tornando esse destroço de navio de uma coisa que um dia pertenceu a algo maior e lentamente ele está se despedaçando ele está se desfazendo ele está lentamente se separando e vagando pelo oceano já dá essa conotação que ele está sentindo o tempo passar e as pessoas talvez até não se achando tão relevante como ele era o que é é uma besteira ou pelo menos no momento que ele escreveu ele sentia isso mas os Chili Peppers são mais relevantes do que nunca até porque não apareceu nenhuma outra banda que conseguia substituir ou entrar no mesmo patamar que eles estão então acho que esse medo do Anthony era simplesmente nessa época em que ele escreveu essa música no one ever wants to die alone então ninguém quer morrer sozinho thinking that a pretty gift could make you less unknown então pensando que um presente belo poderia fazer você menos desconhecido interessante né o que será esse presente belo né dirty sneakers on the pavement the brilliant features of a common man see the miracle of your life no one ever can então tênis sujos no pavimento né no asfalto the brilliant features of a common man então features é aí as características né brilhantes de um homem comum vejam enxerguem o milagre da sua vida mas ninguém nunca consegue aqui o discordo do Anthony porque eu conversei já com muitas pessoas próximas de mim sobre isso o quanto eu valorizo o momento que eu estou vivendo na minha vida assim né ele não é um movimento que não existem dificuldades mas eu entendo exatamente onde eu estou assim então eu entendo aqui que é um Anthony dizendo que ele aprecia o comum agora que o presente talvez o presente brilhante dele seja a fama né e aí ele não consegue ninguém nunca consegue enxergar o milagre da sua vida e eu acho que a partir do momento que tu entende quem tu é o que tu tem para oferecer para o mundo né tu consegue criar conexões contatos pessoais profissionais amorosos eu acho que existe sim uma perspectiva real do que tu vive naquele momento assim então nesse pelo menos nesse ponto de vista do Anthony eu vou discordar dele mas eu entendo aqui que como ele está dizendo que né ele falou da morte do Scott Whalen né de não conseguir apreciar as coisas da mídia fazer um alvoroço ali sobre as coisas que ele estava vivendo ele é uma pessoa que tem uma fama muito elevada que é muito difícil de lidar e ele teve essa fama muito jovem então tem coisas aqui que eu entendo que podem mudar a perspectiva do Anthony mas ao mesmo tempo ele é um cara muito perspicaz muito inteligente então eu tenho certeza que isso aqui foi só uma letra de momento e que ele consegue sim valorizar e enxergar o que ele tem na vida dele sem precisar passar por outras coisas né assim sem precisar dizer que ninguém enxerga eu acho que ele consegue valorizar o que ele tem sim e aí ele termina a música dizendo se the world go by the changes that we entertain I don't recall it all remember I have gone insane então veja o mundo te passar veja você ser passado pelo mundo ou veja o mundo passar the changes that we entertain então aí as mudanças que a gente cogita entertain é a ideia de entreter mas aqui seria cogitar então as mudanças que a gente fica pensando observando e refletindo sobre I don't recall it all então eu não me lembro de tudo claro né porque aqui tem várias coisas que aconteceram na vida do Anthony incluindo o abuso de substâncias que fez com que documentadamente as pessoas acabam momentos muito pesados onde ele estava abusando de substâncias às vezes ele não lembra o que ele mesmo fez remember I have gone insane então lembre-se que eu enlouqueci eu acho que aqui é uma mistura de várias coisas vários momentos da vida dele não tem mais nada de letra pra gente analisar mas eu acho que aí são vários momentos que ele passou na vida e ele meio que misturou tudo eu acho que é o que eu chutei antes é a ideia de tentar se enxergar do lado de fora então quando ele fala ali que ela era jovem demais pra ser a mulher dele tem alguma letra que a gente já traduziu também fala de uma moça que ele se relacionava que era menor de idade então também tem outras coisas meio obscuras na história do Anthony que é melhor não lembrar pra ele também não se encrencar então tem muitas coisas que parece ser sim essa coisa de sair fora do corpo como ele inicia a música observar a sua vida e observar as coisas que aconteceram e observar o seu redor como a morte do Scott Wayland que afeta ele porque lembra da morte do amigo lá no início da carreira dos Chili Peppers então eu imagino que os sonhos do Samurai é o Anthony fazendo uma uma equivalência uma comparação assim como ele tem a sua herança nativo-americana eu acho que ele consegue transpor algumas coisas da sua cultura pra cultura japonesa pra essa ideia também de coisas figuras místicas figuras que tem um misticismo acopladas a elas e o Samurai com certeza tem muita coisa mística acoplada a sua figura tanto histórica quanto sobrenatural então eu não duvido que essa ideia do guerreiro esses arquétipos que se repetem também estão misturados nessa vivência que o Anthony pôs nessa música é uma música bem enigmática então essa aqui mais do que nunca eu posso dizer tem o entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio deixe embaixo nos comentários meu nome é Eduardo esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões e quem sabe inglês e quem sabe inglês